Pokémon! Pokémon! É um desafio! É um jogo novo e um mundo novo E novos rivais com quem lutar Nada pode se deter, diamante ou grega Pokémon! Essa é a batalha, você tem que ser esperto Rápido movimento atrás do vento Você tem uma chance de começar de novo Você tem que fazer isso para ser o mestre Pokémon! Pokémon! A chance de ganhar logo vai aparecer E o mestre você vai ser Pokémon! Pokémon!